O município apresenta, de acordo com a lei, durante o mês de final de maio e mês de junho, as contas relativas ao ano 2019. Prestar contas não é um ato de informação, é uma obrigação das entidades, das instituições e da Câmara Municipal de Gaia, que se habituou ao longo dos últimos seis anos a dar conta da gestão dos impostos de cada um. Os cidadãos têm direito a saber qual é o rumo da cidade e quais têm sido as atividades e as opções que têm vindo a ser desenvolvidas. Norteamos sempre a nossa ação numa lógica assente em cinco grandes eixos. Uma cidade que tem que investir de forma sustentável e inteligente. Quer dizer que é uma cidade que não investe por inspiração momentânea, mas por um polar integrado de desenvolvimento que nos tem norteado e que nos continuará a nortear e que tem assente a questão da inteligência nos investimentos, porque não há dinheiro para tudo, não é possível fazer tudo, mas é seguramente possível fazer as melhores opções com os recursos disponíveis. Mas também uma cidade que seja, em primeiro lugar, humanista. Não é possível viver numa cidade que seja empreendedora do ponto de vista das obras, que aposte muito na madeira ou no botão, se depois isso não tiver repercussões na vida dos cidadãos. E o que nós pretendemos é que esta seja uma cidade humanista, uma cidade a pensar nas pessoas, nas políticas sociais e no imaterial. Uma cidade que seja, por isso, boa para viver. Na componente do emprego, na componente do lazer, das atividades de tempos livres, mas também na componente daquilo que são os serviços públicos fundamentais da nossa responsabilidade. As escolas, parte da área da saúde, as IPSS e a relação que temos com a economia social, com os lares, com os centros de dia, os centros de convívio, também com as instituições que tratam da área da deficiência. E uma cidade que inova. Uma cidade que inova também na dimensão tecnológica, que inova também na lógica do emprego e do empreendedorismo, mas uma cidade que inova nas respostas, no apoio ao arrendamento como alternativa à localização de famílias em bairros sociais. Que inova no apoio à deficiência, que inova no apoio aos jovens casais, que inova com os estágios profissionais remunerados. A inovação é também inovação social e marca a cidade de Gaia como cidade humanista. E depois uma cidade que olha para o seu passado, para a sua história, uma história extraordinária. Uma história de muita paciência, de muita calma, tanta calma e tanta paciência, como tem o vinho do Porto nas suas barricas, nos armazéns, a envelhecer paulatinamente. Mas tem uma projeção para o futuro. E é só pensando no futuro que podemos ter uma cidade auspiciosa. As contas marcam-se neste critério de análise dos seis anos que dizem respeito à nossa intervenção. O primeiro, 2013, apenas com três meses. E, portanto, olhando para os seis anos subsequentes a 2013, naquilo que tem sido a evolução. E esta linha vermelha marca muito do que é a opção que fizemos. Não é possível ser ambicioso se não formos sustentáveis. Não é possível ser inovador se não conseguirmos pagar as contas. E, sobretudo, não é possível ser uma cidade com boa imagem se não for uma cidade com contas certas. E a verdade é que fizemos um caminho. Um caminho que teve, em 2017, o primeiro ano de contas no Verde. O primeiro ano em que conseguimos ficar aquém do limite legal de endividamento. E continuámos daí em diante. Comecei com 299 milhões de euros de passivo e fechámos o ano de 2019 com 106 milhões de euros de passivo. É uma redução extraordinária de quase 200 milhões de euros em seis anos. Coisa absolutamente extraordinária no contexto nacional. Isto mostra bem a nossa evolução. Mostra que evoluímos com uma dívida que foi constantemente diminuindo. E fizemos isto ao mesmo tempo que fomos capazes de diminuir o INI. De diminuir, numa primeira fase, a taxa de resíduos sólidos. E depois retirá-la, em 2020, da fatura de água. Ficando apenas na fatura de água a componente de resíduos sólidos que a lei obriga a nível nacional. E fomos capazes, portanto, de desonerar os cidadãos. De lhes dar mais políticas sociais e, mesmo assim, de reduzir o passivo municipal. Fechámos 2019 com 0 euros de pagamento sem atraso. Quando tomei posse, tinha quase 20 milhões de euros de pagamento sem atraso. É uma evolução significativa. Pagámos o que estava em atraso. Pagámos aquilo que fomos gerando com a nossa própria gestão. Consolidámos a conta municipal. E se ainda que pensem que isso é uma mera questão contabilística, pois não é uma mera questão contabilística. Nós só fomos capazes de ganhar todas as candidaturas e de assinar todas as candidaturas que fizemos no âmbito do quadro comunitário porque tivemos nós próprios a capacidade de garantir o cofinanciamento que as candidaturas comunitárias exigem. E só é possível se tivermos as contas em dia. São muitos os casos em que a vontade é grande, as candidaturas são excelentes, mas depois falta a componente municipal. Nós nunca faltámos à componente municipal e conseguimos sempre o propósito de não perder um cêntimo de candidaturas comunitárias. Mesmo assim, fechámos 2017, 2018 e 2019 com 0 euros de pagamentos em atraso. Também a dívida às instituições de crédito. Nestes seis anos, nós pagámos cerca de 200 milhões de euros de passivo. Contraímos um empréstimo em finais de 2019 para liquidar algumas das compartilhações do quadro comunitário. 10 milhões de empréstimo. Eu acho que se percebe a escala de grandeza. Pagámos 200 milhões de atraso e contraímos apenas 10 milhões para uma gestão que é quase uma gestão de tesouraria. E já em 2020, por isso não entrando nesta conta, solicitamos a contração de um empréstimo de mais 10 milhões. Agora para despesas correntes, que tiveram que ver com o Covid. O apoio às empresas, o apoio às IPSS, o apoio às instituições e às famílias em geral, fruto deste processo de pandemia que estamos a viver todos. Mais uma vez, a comparação é clara. Pagámos 200 milhões em seis anos. Contraímos 10 milhões e estamos agora num processo de contratação de mais 10. Quem pagou 200 pagará com alguma facilidade os 20 que faltam, se tivermos em conta um modelo de gestão sustentável e criterioso que temos vindo a seguir. Também é importante sublinhar isto, porque é muito fácil ou relativamente fácil reduzir o passivo quando não pagámos ou quando cortámos as coisas fundamentais. Quando cortámos as nossas IPSS, quando cortámos as nossas famílias, quando cortámos as nossas escolas, aos nossos alunos. Pois nestes anos, a verdade é que os alunos viram aumentar as suas comparticipações, seja nos livros escolares, ampliando até o 12º ano cheque-oferta para material escolar, seja nos pequenos almoços gratuitos, no 1º ciclo e no jardim de infância, seja numa série de apostas em áreas extracurriculares e de acompanhamento extracurricular. Não faltámos as nossas juntas de freguesia, não faltámos as nossas IPSS. E conseguimos perceber que, depois de termos conquistado algum equilíbrio, sempre em subida as transferências que fizemos, quer para as IPSS, quer para as juntas de freguesia, que são as duas grandes áreas que compõem esta rúbrica das transferências correntes e de capital para as instituições. Também a questão dos empréstimos. Fechamos 2019 com apenas a utilização de 3 milhões de euros de empréstimo, que foram pagos no dia 31 de dezembro de 2019. Portanto, tecnicamente, fechamos com zero. E fechamos com zero. Repito, porque não é de desvalorizar depois de termos pago 200 milhões. De termos todos pago 200 milhões. Porque já lá vai o tempo de dizermos que quem deve é a Câmara e que a dívida é da Câmara. A dívida, na verdade, é de todos. E quando a Câmara deve muito, os cidadãos sentem isso no bolso, no IMI, na fatura da água. Quando a Câmara tem uma situação estabilizada, como tem muitas outras, à nossa volta, à volta do nosso território, na área metropolitana do Porto, ou na área metropolitana de Lisboa, quando temos Câmaras sustentáveis, os cidadãos têm também mais prerrogativas, mais benefícios e uma cidade com bom nome. Distribuímos as receitas por despesas que para nós são fundamentais. É verdade que tenho aqui que vos dizer que aumentámos as despesas de funcionamento. Nos últimos dois anos, três anos, aumentámos as despesas de funcionamento. Poderá parecer, bom, mas aumentaram as despesas de funcionamento porque passaram a ter muito mais gente ou porque passaram a ter muito mais despesas correntes. Não é verdade. Estas despesas de funcionamento aumentaram fruto da reposição, por um lado, que houve das carreiras, dos salários, depois do período da Troika, a reposição do subsídio de Natal, o subsídio de férias, a reposição da massa salarial que foi cortada na altura da Troika e que, inevitavelmente, o município teve que pagar aos seus 2 mil funcionários. Também tivemos um aumento que disse respeito à entrada de pessoas que já estavam no ex-sfera municipal, mas não estavam na conta da Câmara Municipal. refiram aos funcionários do Parque Biológico, por exemplo, ou aos funcionários da Gaia-Nima, que vieram os do Parque Biológico para a Câmara, eram outra hora das águas de Gaia, e os da Gaia-Nima diretamente para a Câmara, eram outra hora da Gaia-Nima, que, entretanto, se extinguiu por ter falido ainda no mandato anterior. É por isso uma evolução das transferências das despesas de funcionamento muito equilibrada, e onde aquilo que se sublinha mais é, de facto, a componente do pagamento salarial que resulta da reposição da massa salarial fruto do período pós-troika e deste período que todos vivemos. E eu não gostava de terminar sem dar nota da temática do investimento, porque também é muito fácil poupar e apresentar boas contas se não fizermos nada. Como é fácil poupar e apresentar boas contas se não transferirmos para as nossas parceiras? A verdade é que nós transferimos mais dinheiro nos últimos anos para a Junta de Freguesia e para as IPSS do que era normal. E em termos de investimento, eu diria, a imagem não engana. No ano de 2018 e de 2019, nós tivemos níveis de investimento extraordinários, quase sem quadro comunitário, na verdade, porque uma parte do quadro comunitário teve repercussão em 2017 e vai agora ter repercussão de 2019 para 2020. Quase à custa do orçamento municipal, nós evoluímos de 14 milhões em 2017 para 19 milhões em 2018 e depois para quase 25 milhões em 2019. Um crescendo de investimento. E isto porque é possível ter investimento forte, sustentável, boas contas, e melhores condições de vida com impostos mais razoáveis para as pessoas. Não é inevitável que para termos mais investimento tenhamos que sobrecarregar a dívida ou sobrecarregar a bolsa das famílias. Nós temos mais investimento com menos dívida e com mais políticas sociais para as famílias. Assumindo que uma parte do nosso investimento tem que ser feito com a nossa própria capacidade de geração de poupança. Como é que geramos poupança? Bom, dava apenas um exemplo. A poupança gera-se com alguns recursos que deixámos de despender. Por exemplo, até 2014 nós pagávamos em média, a Câmara pagava em média, um milhão e meio ou um milhão e seiscentos mil euros de juros de mora. Juros de mora, não juros de capital. Juros de mora, juros de atraso de pagamento à banca. Ora, nós neste momento pagámos zero euros de juros de mora. Desde 2017 pagámos zero euros de juros de mora. Significa que, à custa da boa gestão, poupámos para o erário público um milhão e quinhentos ou um milhão e seiscentos mil euros. Para terem um nexo de comparação, um milhão e quinhentos ou um milhão e seiscentos mil euros é quanto custa um pavilhão ou um centro de saúde. A poupança corrente da Câmara é também o produto das boas contas. Boas contas, menos juros. Menos juros, mais poupança líquida para investir nas pessoas e investir na cidade. Não esquecemos por isso, porque nunca poderíamos esquecer, numa cidade que se diz humanista e numa Câmara que se quer humanista, aquilo que é verdadeiramente importante. Queremos muito que a cidade esteja bonita, que tenha todas as ruas o melhor possível, que tenha os jardins embelezados, que tenha espaços de lazer magníficos e que não perca de vista aquilo que é a sua vocação. Uma cidade dirigida para as pessoas, vocacionada para as pessoas. E muitos foram os programas. De uma maneira geral, todos eles inspiradores, para nós e para quem nos vê de fora. Valorizam de fora do município aquilo que é a nossa componente humanista, a nossa política pública municipal de âmbito social. foi assim com o programa Gai Aprendem Mais para as crianças do primeiro ciclo, já com 7 mil inscritos. Ou o programa Gai Aprendem Mais I para as crianças com necessidades educativas especiais. Mas foi também assim com o programa de apoio ao arrendamento. Um programa criado há um ano e meio e que tem tido um sucesso extraordinário, sobretudo para apoio às famílias monoparentais, que não têm nenhuma vontade de ocupar uma casa num barco social, mas têm muita vontade de ter um apoio ao arrendamento no sítio onde moram. Um programa municipal de estágios profissionais para jovens que saem da universidade e que têm aqui uma oportunidade de construir o seu ponto de partida para o mercado de trabalho. O cantinho de estudo ou o apoio às empresas com o Gaia Go On Investing Gaia, que tem também uma componente importante neste período de Covid, de apoio por via das isenções, dos não pagamentos de taxas, tarifas e impostos municipais, que isentamos exatamente por um momento difícil. que passamos. E algumas questões que foram fazendo parte do nosso cotidiano. A Ciência Viva, no Parque Biológico Municipal, a Bienal de Arte ou o Morro de Amores, o conjunto de concertos que no Jardim do Morro foram fazendo as nossas noites de fim de semana, noites mais bonitas e mais melodiosas. e depois uma política fiscal agressiva naquilo que diz respeito à exigência com o município. Porque a política fiscal tem que ser o produto das boas contas. Com boas contas, temos mais condições para baixar o IMI. Com boas contas, temos mais condições para baixar a fatura da água. E, na verdade, nestes seis anos, baixámos três vezes a fatura do IMI. Mas só podemos ser auspiciosos nas boas contas fiscais se tivermos nós próprios as contas organizadas em termos municipais. É por isso possível, como se mostra, fechando o ano 2019, nesta trajetória descendente da dívida e ascendente da ambição, é possível ter grandes investimentos, investimentos importantes, com boas contas, contas certas e contas no verno e com uma política fiscal municipal amiga dos cidadãos. Que gaia seja todo este mundo, absolutamente extraordinário, que faz de nós pessoas mais felizes e que, na verdade, nós valorizamos. Mas que sentimos que quem nos visita valoriza tanto mais do que nós próprios.